E aí galera animada, bem vindos ao canal Lula Borges, o seu canal de animação livre do Brasil. Depois de tanto trabalhar com animação em 2D, eu resolvi começar a trabalhar com o Blender. Eu já conheço o Blender há mais de 15 anos, tem alguns filmes feitos por ele. E é um programa simplesmente maravilhoso. Você trabalha com três efeitos, né? Eu tenho aqui um demo aqui. Vamos ver se tem um demozinho qualquer aqui. Muito bom, muito bom, muito bom do Julian Herbey, né? Olha só o que você pode fazer com esse programa. São coisas realmente que chamam bastante a atenção da gente, né? Pelo nível de realidade que esse software pode trazer. E sabe de uma coisa? Ele é livre. Ele é livre, ele é open source. Você pode modificar ele, você pode, sei lá, pegar ele. Baixar ele, usar ele. Você pode fazer tudo com esse programa. E ainda é gratuito. Então, tem muita coisa boa nesse programa. Bom, ele é um programa bem complexo. E por ser complexo, você vai ter que achar um caminho pra seguir ele. Se você gosta de arquitetura, beleza, vá lá, faça arquitetura, use o Blender. Se você gosta de, sei lá, engenharia, simulação de física para efeitos especiais, você usa o Blender. Se você quer trabalhar com animação, trabalha com Blender. Se você quer trabalhar com material realístico, né? Como esse aqui, né? Que é fenomenal, né? A realidade que a gente tem sobre ele. Se você quer modelar material em 3D, às vezes o pessoal vende pra Action Figure, né? Pra modelos de videogame, enfim. Pra tantas e tantas coisas. Você também pode usar o Blender, né? Se você gosta de, ah, você não gosta de modelar, você gosta de esculpir, o Blender também esculpe. Então, é um programa, eu diria, infinito, né? Se você gosta de animação em 2D, o programa também faz animação em 2D. Então, é um programa muito complexo, muito cheio de detalhes, a qual eu nunca pretendi fazer coisas com ele. Porque tem tanto site e tanta plataforma, né? Um canal no YouTube que ensina, que eu sempre falei, rapaz, por que é que eu vou mexer, né? No Blender, por que é que eu vou ensinar do zero, se tem tanto site por aí. Por outro lado, né? Eu ministro aulas de animação, né? Em 2D e 3D. Então, eu preciso colocar essas informações aqui nos vídeos pra que os alunos sigam, né? E, inclusive, exercícios e coisa e tal. Bom, então, melhor do que estar falando do Blender, é melhor olhar o Blender, né? O tutorial de hoje vai ser um tutorial bem simples, básico, mesmo bem básico. Só pra gente ir descobrindo, né? O que que é o Blender, tá certo? Primeiro ponto, a gente vai descobrir onde é que baixa o Blender. Você digita Blender.org, vem aqui em Download e você vai achar a última versão do programa. Existem outras versões? Existem outras versões, versões antigas, versões novas, versões que ainda vão vir, ainda, em 2022, 2023, enfim. Tem, como eu falei, infinito. O programa é infinito. Ao infinito e ao além. Esse programa é muito bom. Você baixa ele, né? Usa, tal. Usa aqui pra Windows. Enfim, você baixa ele. Instala, né? Tá lá em Download e tal. Abriu. Quando você abre, você vai se deparar com um incrível cubo. Que é apenas um cubo, certo? Os seis faces, né? Uma câmera. Isso aqui é uma câmera. Tá certo? E isso aqui é uma lâmpada. Toda vez que você baixar o Blender, ele vai ter esses elementos básicos aqui. Tá certo? Por que um cubo? Porque um cubo é uma caixa, né? E tudo cabe dentro de uma caixa. É a primeira lei de design, né? Tudo cabe numa caixa, né? Além do cubo, temos também essa caixa de ferramentas. A qual a gente vai discutindo aos poucos, tá bom? E temos também essa outra caixa aqui. Essa caixa aqui, a gente pode acessar ela por tecla de atalho. Que é a tecla T. E essa aqui é a tecla N. Então você vai fazer ela surgir ou não, né? Então você aperta a tecla N. Eu apertei agora N. E ela surge ou... Depois da tecla N, que é onde a gente vai mover, mexer, escalonar, né? Os objetos. A gente tem algumas outras ferramentas aqui. Tá certo? A qual a gente também vai descobrindo aos poucos. Uma delas é esse aqui. Shotcut Ver. Ou Screencast Keys. Às vezes eu gosto de usar um, às vezes eu gosto de usar o outro. Hoje eu vou usar o VOR. Ele serve pra capturar o mouse. Color Start. Aqui, pronto. Fica aqui. Se eu clicar com o mouse, né? Então ele vai... Ele vai ficar aparecendo. Se eu clicar na bolinha do mouse, né? Então ele vai também, certo? Adicionar. Se eu apertar alguma tecla, então ele vai... Space. Então ele vai mostrar. Então eu sempre vou tentar utilizar isso aqui pra você ver o que é que eu tô fazendo. Primeiro ponto. Uma outra coisa também que a gente vai sempre ver é essa janelinha com essas linhasinhas aqui. Uma clara, uma escura. A gente chama de Outliner. Tudo que estiver aqui, ela vai ficar aqui. Quando você seleciona, né? Ela também seleciona aqui. Ok? A gente chama de Instâncias, né? São as Collections. Então você pode adicionar Collection, retirar, mudar, copiar, enfim, fazer tudo. E essa aqui é a principal caixa de ferramenta do Blender, né? Que é a caixa de propriedades. Ok? Isso aqui a gente não vai se preocupar agora. A gente vai se preocupar primeiro com a janela principal. Bom, se você quiser selecionar alguma coisa, você clica com o botão esquerdo do mouse, como em qualquer programa. Bom, mas você não vai ficar o tempo todo vendo uma caixa fechada aqui sem fazer nada, né? Você tem que aprender a mexer com essa caixa. Então vamos lá. A gente pode mexer com essa caixa quando clica nesse íconezinho aqui que chama-se o Move. Você pode mover para trás, para o lado, para cima ou para baixo, para trás e para o lado. Para você conhecer isso aqui, você tem que saber o que é duas dimensões. Vamos imaginar um papel. Você está com um papel em cima de uma mesa. Esse papel, ele tem largura e altura. Ou seja, ele tem... é como se você visse o papel de cima aqui. Deixa eu dar um A. É como se aqui fosse uma folha de papel. Você só vê a largura e a altura do papel. Aqui no Blender, a largura, ela tem um eixo chamado eixo X. Certo? Então ele vai sempre para a esquerda ou para a direita. E a gente tem o eixo Y. Que ele vai para frente, né? Lá para frente ou vai lá para trás. Atrás da gente mesmo. Tá certo? Beleza. Esse é 2D. São duas dimensões. Só que o Blender é um programa de 3D. Então ele é um programa que tem uma terceira dimensão. Que é a dimensão da altura. Ou profundidade, né? Como a gente chama. Até hoje existe uma briga grande com quem trabalha com 3D. Que dizem que a profundidade é o que está lá atrás, né? Que vai lá para o fundo. E tem outra que diz, que é mais técnica, né? Diz que a profundidade é o que é para o fundo, né? Ela vai para baixo. Vai lá para o fundo. Quanto mais embaixo, mais fundo. Mas isso aí, para a gente, o importante é que ele tem essas 3 dimensões. Assim como qualquer outro programa. Tá certo? Além de mover o programa. Deixa eu dar um CTRL Z. Para ele ficar quadradinho de novo. Além de mover, a gente pode também girar. Clica aqui no girozinho. Então o ícone muda. Fica uma bolinha. E você pode girar ele nos eixos do mesmo jeito. Eixo X. Eixo Y. E também pode mover em Z. Que ele move de cima para baixo. Além disso, a gente tem também o Scale. Que você pode aumentar o tamanho dele. Ou escalonar o tamanho dele para um dos vetores aqui, né? Deixa eu deixar ele retinho de novo. Bom. Além desses aqui, a gente tem também essa outra aqui. Que é o Transform que tem todos. Então você pode andar. Você pode girar. Você pode girar. E você pode escalonar se apertar esse martelinho aqui. Um martelinho ali. Amplia. Ok. Deixa eu dar o CTRL Z de novo. Aqui, né? Aparece aqui o CTRL Z. Só que. Quando você começa a trabalhar com o Blender. Você não vai ficar o tempo todo. Ah, eu quero aumentar. Ah, eu quero mover. Ah, eu tenho que apertar esse botão. Ah, eu tenho que apertar esse botão. O Blender, ele é altamente conhecido por ter facilidade de teclado. Tudo que você tem, tudo que você possa imaginar, o teclado pode fazer usando-se atalhos. Você pode achar muitos atalhos a partir do teclado. Os primeiros atalhos são justamente essas três ferramentas aqui. A qual você pode utilizar elas. Que é o Move. Qual é a tecla de atalho? Adivinha? É o M? Não. Não é mover. É de Move. É o G. Nossa, não tem nada a ver. O G com mover. É, ter não tem. Mas em inglês, se você pegar uma palavrinha que começa com o G, chamada Grab, né? Que é agarrar, pinçar, né? Você pegou assim com dois dedinhos e puf, pinçou. Como um caranguejo, né? Que faz aquela pinçazinha aí, né? Grab. Você selecionou o objeto e apertou o G e ele vai mover o objeto. Ok? Se você quiser rotacionar, aperta R, normal. Você vai rotacionar. E se você quiser escalonar, né? Aperta S. Ah, mas eu quero mover apenas em Y. Então, qual é a tecla que move? G. Qual é o eixo que você quer trabalhar? Y. Então, você aperta a tecla Y. Beleza? Os eixos, que são sempre fixos também, então, são outras teclas que vocês também têm que aprender a utilizar. O Y, ele vai sempre andar nesse eixo. O X vai sempre andar nesse eixo. E o Z, ele sempre vai subir e descer. Deixa eu colocar aquele pra cima aqui, na visão de frente. Ele sempre vai andar nessa posição aqui, né? Que é subir e descer. Então, se eu quero mover ele em X, então, aperta G e aperta X. Ele vai andar só em X. Eu estou fazendo um movimento aqui e vou apertar o botão direito do mouse. Esse botão direito do mouse, ele cancela o que eu estou fazendo, certo? Então, se eu estou aqui, mas eu não quero... Eita, eu errei alguma coisa. Aperta o botãozinho direito do mouse, que ele volta ao que era antes. Ou, aperta G, X, para ele ficar movendo aqui em X. Aperta ESC também, que ele também vai voltar. É como se a tecla do mouse, quando estivesse movendo alguma coisa, fosse a tecla ESC. A mesma coisa com rotação, R. Aqui ele vai rotacionar paralelo com o vídeo. Mas se você apertar os eixos, Y, X e o eixo Z. Ele vai girar da mesma forma que o Grab, que é o Move também. A mesma coisa também com o Scale, que é o S. Aperta S. Ele vai ampliar em todos os tamanhos. Se você quiser dar uma olhadinha aqui... Opa! Se você quiser dar uma olhadinha aqui no Scale, ele vai também... Proporcionalmente aumentar. Se for 1, é 1. Se for 2, é 2. E assim por diante. Se eu apertar S, então ele fica aumentando e reduzindo o Scale. Se eu apertar só X, ele vai ampliar só em X. Se eu apertar Y, ele vai ampliar só em Y. Se eu apertar Z, ele vai aumentar só em Z. Agora, se eu quiser aumentar em X e Y, mas não quiser aumentar Z. Aí, no lugar de você apertar a tecla Z, você aperta Shift e Z. Porque aí ele vai esquecer o Z. Shift e Z. Ele vai esquecer o Z e vai ampliar somente no eixo X e Y. Ah, mas eu não quero aumentar no eixo X e Y. Eu quero aumentar no X e Z. Então, se você quer aumentar em X e Z, você vai esquecer o Y. Então, você aperta Shift e Y. Que ele vai aumentar só em X e Z. Parece complexo, né? Mas com o tempo a gente vai se adaptando. Tá certo? Bom, nessa nossa primeira aula a gente já aprendeu a mover um objeto. Aprendeu a rotacionar. E aprendeu a fazer escala. Além de aprender a utilizar também os eixos. Ok, galera? Esse é o nosso primeiro vídeo. Como eu falei, eu quero trabalhar especificamente com animação. Com o Blender. Espero que eu possa fazer bons tutoriais daqui pra frente. Se você gostou desse tutorial, dá aquele like, se inscreve, compartilha. E mais importante do que tudo isso, você comenta as dúvidas que você possa ter. Certo? A gente vai começar bem básico. Mas vamos continuar com o material cada vez mais voltado para animação. Beleza, gente? Então, bom. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. E tchau. Até mais. Lula Borges é um canal do YouTube que é voltado para a arte, a educação e o aprendizado. Para não atrapalhar as suas aulas, não colocamos anúncios de vídeo, mas mesmo assim, o canal precisa ser mantido. E você pode nos ajudar com a doação em Pix. Os dados estão na sua tela, mas só se você quiser. Dessa forma, você estará ajudando o desenvolvimento da arte e do aprendizado no Brasil. E você pode nos ajudar. Obrigado.